Estreia dos meus sonhos, eu acho que nem dos meus melhores sonhos eu imaginava estrear dessa forma. A convocação me pegou de surpresa, eu estava pronto para treinar de manhã normal. Quando eu fui avisado, corri em casa para pegar as coisas e poder ajudar o time com uma vitória é uma estreia sensacional. Desde pequeno, sempre fui nos estádios, sou de São Paulo, então indo para Caimbu ficava mais fácil para mim. Inclusive até 2017 eu estava lá acompanhando o Santos, sempre no tobogã e poder estar vestindo a camisa hoje é maravilhoso. Eu mantive a minha fé desde aquela época porque eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, eu sempre enfrentei muitas dificuldades, mas em nenhum momento Deus deixou que eu desistisse. Eu prossegui e recente, três anos atrás eu estava na VAR, eu estava buscando ainda meu espaço. As pessoas falam que quem não está dentro de uma base, normalmente começa um passo atrás. Eu vejo que começam alguns passos à frente, porque você aprende muito com a vida, você aprende a dar valor às pequenas coisas e isso para mim foi essencial. No trote de hoje eu comentei com o pessoal, porque eu não me envergonho em falar que eu saí da VAR, saí de projetos sociais e hoje poder estar realizando esse sonho de estar na Série A para mim, vestindo a camisa do Santos ainda no meu time do coração, é maravilhoso. Sim, é uma vitória que dá confiança, duas vitórias seguidas, isso motiva no Campeonato Brasileiro, é sempre difícil, fora de casa ainda, então acho que a gente vai bem forte e motivado para esse jogo. A CIDADE NO BRASIL